A gente foi conferir o game Pokémon Unite e eu quero compartilhar aqui as primeiras impressões com vocês, então fica ligado aí! O game acabou de ser lançado aqui, a gente já correu para conferir a novidade. E esse game tem um estilo MOBA, ele tem uma pegada mais ou menos na do League of Legends. Ele está saindo hoje para a Nintendo Switch e nos próximos meses vai sair uma versão também para celular. E o mais legal aqui, ele está saindo totalmente gratuito, ele não requer a assinatura do Switch Online para quem tem o console do Nintendo Switch. E futuramente quando sair a versão para celular vai ter crossplay entre a galera de Switch e de celular. Tá, e como é que o game funciona, né? A gente tem aqui partidas numa arena fechada, 5 jogadores contra 5, cada um controlando um Pokémon. E cada vez que a gente mata um inimigo a gente ganha pontos e a gente precisa depositar esses pontos nas zonas do time adversário, né? Só que qual é que é a parada, né? Se o nosso Pokémon for morto em batalha ali, todos os pontos que a gente coletou e não deu tempo ainda de depositar, a gente perde. E o adversário pode coletar esses pontos, né? Então é aí que está a graça do game. E logo no início do game a gente pode criar o nosso treinador, né? Então a gente escolhe algumas características editáveis desse treinador. A gente escolhe ali o rosto, o cabelo, os olhos, a cor dos olhos, a cor do cabelo, algumas roupas ali básicas que o treinador vai usar. E aí logo a gente faz um tutorial básico e logo em seguida já vai poder cair nas partidas. E no começo o game ele chega com 19 Pokémon, mas a gente não pode jogar com todos logo de início, né? A gente tem que jogar várias partidas e conforme a gente vai jogando as partidas, a gente vai liberando licenças. E com essas licenças é que a gente vai poder desbloquear os Pokémon. E cada Pokémon tem características específicas, então dependendo do Pokémon que a gente escolher, a gente vai ter estilos de gameplay diferentes também, né? Por exemplo, aqui na gameplay a gente escolheu o Pikachu. O Pikachu ele é bom, personagem bem ofensivo, ele tem uma mobilidade média, mas, por exemplo, ele não é tão bom em termos de suporte, ele também não tem uma resistência tão forte. E cada um dos Pokémon também começa com um conjunto de golpes no início da partida, mas conforme a gente vai ganhando pontos e vai upando esse Pokémon, a gente vai liberando golpes novos já durante a partida. E os Pokémon podem também upar ao ponto de evoluir e assumir formas ali mais poderosas. E o legal é que nas partidas a gente pode ali assumir táticas diferentes, né? Por exemplo, o nosso time pode todo ir por uma das três lanes ali pra ter mais chances de derrotar os adversários, conseguir os pontos e aí depositar esses pontos nas zonas do adversário. Ou a gente pode adotar uma tática diferente de cada um do time ir por uma lane diferente e com isso obrigar o outro time também a se espalhar. E aí tem mais chances de a gente ter espaços e aberturas do adversário pra gente conseguir chegar nas zonas do adversário e depositar os pontos. Mas sempre tem aquele risco de a gente tomar muito dano e precisar recuar, né? E se a gente recuar até uma das zonas do nosso time, o nosso Pokémon vai rilar. Então tem muita gente ali que, por exemplo, prefere lutar em cima da própria zona pra ir rilando e fightando com os adversários e com isso ter uma chance maior de sobreviver. Então tem muita gente que adota diferentes técnicas, diferentes táticas, dependendo do estilo de play da equipe aqui. E de qualquer forma, né? O time que tiver mais pontos depois do tempo limite da partida vai ser o time vencedor. E uma parada legal é que o game tem um sistema de progressão. Então conforme a gente vai jogando, a gente vai não só liberando novos Pokémon aqui com as licenças que a gente vai adquirindo, mas a gente também vai liberando itens cosméticos, né? A gente tem ali roupas novas, acessórios pros treinadores e pros Pokémon também. Agora um ponto muito positivo, na minha opinião, é o visual, né? O game ele tá muito bonito, as animações elas estão muito fluidas ali e os Pokémon estão muito carismáticos, né? Nisso aqui a Nintendo sempre manda muito bem. Agora um aspecto negativo é que o game agora no lançamento não tá chegando com português brasileiro, né? A gente não tem tradução pra português e vendo ali pela quantidade de textos, não seria tão difícil da Nintendo ter mandado pra cá pro Brasil uma versão localizada pro português brasileiro. Pra quem curte a franquia Pokémon, fica aqui a dica desse game, né? Ele tá saindo gratuitamente hoje pra Nintendo Switch e deve sair uma versão pra celular nos próximos meses, provavelmente em setembro. Bom, eu gostei bastante da experiência do game e olha que eu não costumo jogar muito MOBA, né? Mas eu achei assim o game com as mecânicas simples, é um game muito acessível. Talvez a galera que seja assim, aqueles jogadores mais hardcore de MOBA, que joguem bastante League of Legends, Dota 2, vão achar as mecânicas simples demais. Mas é aquela história, né? O game ele tá saindo gratuitamente, então pra quem tem a oportunidade de testar, fica a nossa dica aí. Pelo menos dá uma testada no jogo e vê o que vocês acham. Galera, valeu demais quem acompanhou o vídeo até aqui. Se curtirem, deixem um like aí pra ajudar a divulgar o nosso canal. E eu vou deixar aqui pra vocês um restinho da gameplay pra vocês verem uma partida um pouco mais fluida aí, verem um pouco mais da gameplay. Então confira aí, valeu demais galera e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 5, 4, 3, 2, 1 Time's up! You win! E aí E aí E aí E aí E aí